Como executar tarefas em background em segundo plano no Android usando o WorkManager? Esse vai ser o tema da aulinha de hoje. A aula está recheada com um monte de coisa. Se você já vem acompanhando aqui o canal, esse é o quarto vídeo do desafio 23 dias, onde a gente vai passar, se preparar para a certificação em 23 dias, sendo cada dia um módulo, uma coisa que a gente vai olhar, um codelab, né? Nós vamos passar pelos conceitos do WorkManager. Vamos entender como enfileirar, ou seja, botar na Q, né? Cada trabalhinho que a gente quer, a gente vai criar três Worker, ou seja, três tarefas que vão trabalhar em segundo plano, em background. Nós vamos usar ViewModule já nesse codelab. Então, já vai ser uma introdução ao ViewModule, embora a gente não vai entrar em muitos detalhes. Nós vamos ver também notificações. Uma coisa que vai ser legal, porque vai estar repetindo a aula anterior, se você já vem acompanhando também, vai ser legal, não vai sentir dificuldade aí. Vamos entender como a gente acessa o ViewModule, usando o ViewModuleProvider, nova maneira de acessar, que eu percebi que o codelab em si estava deprecado, então eu estou atualizando isso também. E também como solicitar permissões em tempo de execução, que também estava deprecado no exemplo, e eu já atualizei usando a nova API. E aí, fala pessoal, meu nome é Ricardo Ferreira, idealizador aqui do canal, que tem como meta te ajudar a conseguir o emprego dos teus sonhos, vindo aqui para a nossa área de TI, uma área tão cobiçada, tão concorrida, mas com muitas oportunidades e oportunidades sensacionais de trabalhar na Europa, Estados Unidos, Canadá, e ganhar remotamente e ganhar em moeda forte estrangeira, certo? A meta aqui do canal é eu aprender, e com o meu aprendizado, também repassar conhecimento e aprender com vocês. Então, o intuito do canal principal é esse, é a gente aprender e se ajudar, certo? Vocês percebem a aula aqui está recheada, vou colocar aqui também na tela para vocês verem aqui o conteúdo do curso. A gente está agora no Core, aqui, e a gente já viu nas aulas anteriores o Toast, o Snake, notificações, algumas coisas básicas, como localizar a nossa aplicação, e nós estamos trabalhando agora o WorkManager, que seria esse Codlab aqui embaixo, onde eu estou usando a linguagem Kotlin, porque é a linguagem suportada, a linguagem do momento que a Google indica, certo? Nessa primeira parte do vídeo, a gente vai ver toda essa estrutura aqui, que a gente está vendo aqui na telinha, estou com o mouseover em cima, onde a gente vai ver o que é necessário para a gente contemplar todo esse Codlab, que é um Codlab grande, então, para a gente poder dividir isso de maneira melhor, o vídeo não ficar tão extenso, e ainda assim a gente tirar o máximo de proveito possível, o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui para a gente, quais são os tópicos que estão sendo abordados aqui no Codlab, embora o Codlab trata apenas de WorkManager e de Worker, ele tem um bocado de coisa que ele contempla aqui, que ele não explica assim em detalhes, então, para isso é bom a gente ter um vídeo, tem um tutor que explica para a gente os detalhes, né? Os porquês das coisas. Então, nessa primeira etapa, a gente vai olhar principalmente, as permissões que são dadas agora em tempo de runtime, e com a nova API, que eles lançaram agora há pouco, que também é um pouquinho tricky, mas depois que você entende os conceitos, ela fica bem simples, e a gente vai olhar também nesse carinha aqui que se chama RegistractivityForResult, que é também, através da nova API, a nova maneira que a Google encontrou da gente startar um activity, né? Antigamente, a gente usava o StartActivityForResult, a gente tinha que implementar um método lá, e olhar se o result era ok, se os dados eram válidos, lá lá lá, isso tudo a gente não faz mais. Então, já nessa primeira parte do vídeo, a gente vai ver a estrutura básica que a gente vai precisar para trabalhar esse CodeLab, e aí já vai tratar permissões e RegistractivityForResult. Na segunda parte, a gente vai abordar o resto da estrutura, a gente vai entender o que é necessário aqui nesse BlurActivity, nesse BlurFragment, aqui nessa View, a gente vai olhar os componentes envolvidos, como o ViewModel, o WorkManager e os Worker em si, aqui, a gente vai ver um Worker que trabalha com pré-requisito, ou seja, com a condição, que é a famosa Constraint. A gente vai ver também um pouquinho de notificações, que ele vai disparar para a gente, e a gente vai ver também o LiveData, ou seja, quando o Model fica escutando mudanças, né? Que podem acontecer no ciclo de vida, assim, da aplicação, e esse ciclo de vida aqui vai estar ligado aqui ao WorkManager, o WorkManager vai disponibilizar para a gente um LiveData, a gente vai observar esse LiveData, e à medida que os Worker vão progredindo, a gente vai pegando as mudanças e escutando elas, e dependendo do que a gente recebe como retorno, a gente faz uma coisa ou outra, certo? Vai ser muito legal também. A tarefa aqui é a gente fazer um Blur, ou seja, deixar a imagem meio embaçada, partindo de uma imagem que a gente seleciona, né, da nossa galeria, a gente diz qual é o nível de Blur que a gente quer, e aí aplica esse Blur. Quando a gente aplica esse Blur, a gente vai passar por três Worker, que eu falei inicialmente, que vai ser um Worker para limpar fotos que a gente já tenha feito um Blur anteriormente, tirar do cache, limpar, deixar tudo bonitinho, preparar para a entrada da próxima tarefa. A gente vai aplicar o Blur, e quando a gente for aplicar o Blur, a gente vai entender também como é que a gente usa as famosas Constraints, ou seja, pré-requisitos das tarefas, condições para que a tarefa seja executada, vai abordar isso aí também, e a gente vai salvar também, vai ter um Worker que vai só salvar a imagem em algum lugar para a gente poder exibir a livela no final. Agora, perceba aqui o tanto de coisa que está envolvido nessa tarefa, nesse Codilab, e eu achei ele muito grande, por isso eu tive que meio que destrinchar ela um pouquinho aqui e esboçar ela aqui para a gente, botar ela no papel para a gente entender melhor, poder acompanhar com mais facilidade, porque eu estava fazendo referência a isso, e vou estar fazendo referência aqui ao canal também enquanto eu falar de alguma coisa que eu já expliquei no vídeo anterior. Se não me segue, aproveita, já deixa o teu dedão aí no like e me segue. O canal está pequenininho, cheio de dica, cheio de coisa de valor, que vai te ajudar bastante na tua carreira e no teu autodesenvolvimento. E assim, bora meter a mão na massa. Antes de a gente começar, alguns pré-requisitos, porque vai que tem alguém chegando aqui de supetão. Para quem está me acompanhando, já vem assistindo os vídeos anteriores, você já sabe que eu tenho isso aqui, essa estrutura aqui, que é o meu Main Fragment, onde eu defini aqui os botões que fazem o link, o link lógico para os Codlabs, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando isso aqui, o Work Manager, que é esse carinha aqui. Então, você vai precisar criar dois Fragments primeiro. Um, Select Image Fragment, que vai ser esse cara aqui. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Que é esse cara aqui. Você vai criar esse Fragment sem nada, apenas criar ele, como eu expliquei nas aulas anteriores. E você vai precisar criar esse daqui também, que é o Blur Fragment. Esse aqui. Ah, peraí. Esse aqui. Pronto. Você vai criar esses dois Fragments. Uma vez que você criou esses dois Fragments, o que você vai fazer? Você vai no seu Main Fragment, você vai localizar o botão aqui do Work Manager, ou você mesmo cria ele na mão, o que for melhor para você. Esse é o momento que você relaxa aí no seu sofá, sente o dedão no like e curta a aula para entender os conceitos. Depois, não se preocupe com o código. Você vai no Codlab, no GitHub, baixa todo o código, que vai estar disponível aí para você. E você pode ir acompanhando o curso no decorrer aqui do desenvolvimento, apenas fazendo referência a ele. Ou, o que eu sugiro você fazer, é você apenas consultar o código para, no momento que você estiver aprendendo e esbarrar em alguma barreira, alguma pedrinha, sei lá, alguma dificuldade, você pegar o código e dar uma conferida e dizer, peraí, como foi que ele fez aqui? E aí, aprender, usufruir o máximo aqui da aula, aprender o máximo, certo? Então, beleza, você vai fazer isso, criou os dois fragments, aí o que você vai fazer? Você tem que chegar no seu navigation graph, aqui, e você vai adicionar ele ao seu graph. Para quem vem me acompanhando também, está aqui o graph, e no graph você chega aqui, nesse maisinho aqui, e adiciona o seu fragment através dessa interface aqui, que é bem amigável. Eu não posso fazer isso mais aqui, porque ele já foi inserido, então ele não vai nem ser exibido aqui. Mas, no seu caso, ele ia ser exibido, você pega, cola ele aqui, e aí faz o link lógico, cria as ações de um para o outro, que eu também já expliquei nos vídeos anteriores. Vou deixar os cards aqui para você olhar isso no final do vídeo. Apenas relaxa aí e curta a aula, certo? Então, beleza. Feito isso, o que você vai fazer? A gente está fazendo o link lógico aqui para que a gente chegue no ponto de entrada, que vai ser o Select Image Fragment, certo? Então, o que a gente vai fazer? No Main Fragment, olha que bacana, que legal aqui, eu já usando as extensões de Kotlin, que também expliquei nos vídeos anteriores, vale muito a pena dar uma olhadinha onde eu faço a navegação. Então, esse Kotlin é esse aqui, que ele está linkado lá. Se eu der um pulo nesse carinha aqui, eu vejo que ele está aqui, esse cara aqui com esse nome aqui, está vendo? Então, eu pego ele aqui através do meu Binding, que já expliquei nos vídeos anteriores também, e seto o List para ele e digo, quando eu apertar no click lá no botão, eu quero que tu abra o meu Select Image Fragment, certo? Que é esse carinha aqui, que a gente vai trabalhar ele aqui. Deixa eu pular para ele lá. Pronto. E nesse cara aqui, a gente vai aprender um bocado de coisa bacana, que vai ser a parte de solicitar permissões em tempo de uso, em tempo de runtime. Quando o cara for usar aquela view, tiver aquela necessidade de importar imagens da galeria, aí sim a gente vai solicitar as permissões, que é a nova forma que a Google oferece aqui para a gente, que essas permissões não são dadas de padrão. então vamos logo começar com a atualização que eu fiz aqui. Esse Codilab ele é baseado nesse carinha aqui, que a gente já viu aqui do Codilab, que é esse cara aqui. Que ele foi mencionado aqui e eu tentei desenvolver ele. Eu percebi que ele tem um monte de coisa que não estava funcional, que não estava funcionando, ou que as coisas estavam deprecadas, então eu fui ajustando ele. Mas só para você ter o link, lógico que eu vou deixar o link na descrição, você pode dar uma consultada aqui, que é esse Codilab aqui que a gente vai passar passo a passo. Mas bem, voltando aqui para o código, o que é que eu fiz? Eu já atualizei isso aqui para constantes. Eu acho que isso aqui estava solto aqui em algum lugar e aí ele ficava dizendo que as constantes não estavam definidas como constantes. Isso porque eles foram definidas como variáveis, mas foram aqui todas escritas com letras maiúsculas então ele estava xingando, dizendo aqui não, isso não está certo não. Então atualizei isso aqui. Mas bem, Ricardo, por que você está mostrando conceitos de permissões aqui se a aula é de WorkManager? Porque isso faz parte aqui da aula. A aula contempla isso porque vai ser uma coisa que você vai usar bicho muito, muito, muito no seu dia a dia e essa API é a API 9 então muita gente ainda está meio assim não sabe como usar. Ela é um pouco chatinha porque ela tem outra ideia mas depois que você pega assim o macete pega a ideia pega o conceito fica bem simples. Vamos lá. Nessa nesse primeiro fragment deixa eu até exibir aqui rapidamente o fragment para a gente ver o que a gente tem nele aqui. A gente só tem um botão que a gente vai abrir a galeria selecionar uma imagem e retornar a URI ou seja, o endereço dessa imagem e passar para a próxima tela que seria o próximo fragment então ele só tem um botão aqui, select image e voltando aqui para ele a gente tem aqui algumas coisas que o próprio codilab nos impõe uma delas é que ele só quer requisitar as permissões duas vezes máximo duas vezes depois ele não vai requisitar mais porque ele já solicitou duas vezes o usuário já negou e ainda provavelmente disse assim eu não quero que tu me incomode mais não eu sei que essa permissão é necessária mas eu não quero saber não vou dizer que não e aí ele vai ter que para poder usar o aplicativo entrar lá em settings e habilitar isso manualmente mas ele vai estar consciente disso isso foi uma das tarefas aqui do codilab bom como criar um fragment como adicionar o view binding não vou mais entrar em detalhes porque eu já expliquei isso nas aulas anteriores senão vai ficar muito repetitivo qualquer coisa você olha olha aí no final do vídeo vai ter os cards para você dar uma acompanhada nisso aí interessante é isso aqui o register activity for result vocês lembram para quem já desenvolve aqui na plataforma android que antigamente quando a gente queria startar um activity que fazia alguma coisa e retornava um result para a gente a gente tinha que usar o start activity for result isso agora com a API nova não é mais necessário a gente faz isso aqui agora usando o register for activity result onde a gente passa o contrato a Google já nos oferece vários contatos padrões implementados aqui para a gente e ele tem trabalha com sisteminha de callback então a gente não tem mais que implementar o result está ok o result não é nulo não sei o que e aí pegar o resultado não ele já traz para a gente então o retorno já vai ser o Auri da seleção da minha galeria que eu posso tratar aqui nesse caso aqui quando eu startar esse launcher eu estou apenas pegando a instância do launcher aqui eu ainda não startei o launcher certo e digo aqui handle image request result que aí eu digo para ele apenas que ele vai navegar para a próxima view que seria o meu blur fragment passando um bundle para ele que é a Auri o endereço que eu recebi aqui em cima e já usando as extensões de cota deixei aqui também a forma convencional de fazer se você não tiver usando nenhuma extensão se você não vem acompanhando os vídeos até então e aí você pode fazer usando o find nav graph find nav controller navigate e passar os atributos para ele também mas bem voltando aqui a gente fez isso aqui criou esse cara importante ressaltar que isso tem que ser feito no on a test ou no on create você não consegue definir isso quando a view já está criada no on create view se você fizer isso aqui ele estoura um erro dizendo que você tem que fazer isso aqui então fica aí a dica também isso é só para a gente fazer fazer o start activity for results o antigo start activity for results agora a gente faz de maneira mais elegante a própria google já nos oferece alguns contratos padrões que se você se interessa eu vou deixar o link na descrição do vídeo você pode dar uma olhadinha aqui tem vários contratos implementados um deles é esse que a gente está usando que ele implementa aqui os métodos para a gente e tem vários aqui start, send tem enfim uma infinidade aqui permissões que a gente vai usar também só para você entender da onde é que vem isso aqui e para quem está chegando de supetão a estrutura aqui que nós estruturamos o nosso projeto todo em pastinhas de acordo com os codelabs que a gente tem a gente tem o codelab de animação de core que foi um bônus que eu adicionei aqui que a gente vai olhar também a gente tem usando o face teste de bug em data manage atualmente a gente está aqui no work manage que é onde você vai criar todas as tuas coisas que você está precisando para essa aula aqui que vai ser o blur fragment o view model os nossos três workers que a gente vai ter vai ter umas constantes que a gente define também esse daqui é o carinha que a gente está atualmente ah não minto esse carinha aqui e vai ter uma classezinha de utilidades também você pode pegar o código do git hub também e fique despreocupado com isso aí bem feito isso o que é que a gente tem que fazer a gente tem um launcher agora que a gente definiu no botãozinho de clique dele eu vou lançar esse cara aqui e vou dizer ok vai lá me abre um intent de get content por isso que o contrato se chama get content e passo aqui esse atributo aqui que eu digo vai ser um conteúdo de imagem então ele vai abrir um intent para onde eu posso selecionar uma imagem essa é a forma padrão de se fazer também está na descrição do vídeo e você encontra isso na documentação da Google certo fiz isso aqui só que isso aqui é o listener então isso aqui é só definição quando eu clicar nele ele vai tentar abrir esse carinha só que quando ele for tentar abrir esse carinha para poder fazer isso ele vai precisar de algumas permissões que são as permissões de ler imagens e salvar imagens antes disso não faz sentido eu deixar ele abrir isso aí então por isso que eu tenho essa definição aqui ó antes disso daqui porque quando ele passar por esse método aqui do do create view ele vai solicitar aqui as permissões ou vai verificar se as permissões já existem eu faço também aqui ó para quem também nunca fez isso já entender eu só eu pego as instâncias desse cara aqui e digo assim ó verifica se ele já não deu permissão você já deu permissão não preciso mais fazer isso aqui que essa permissão eu passo aqui para ele o resto esse user permission digo aqui ó se já está true esse cara aqui vai passar direto não vai fazer nada isso só para o caso da pessoa rotacionar o aparelho e aí ele perderia todas as informações que ele tem né mas aí nesse caso eu salvo essas permissões eu persisto isso aqui e recupero elas aqui só para você entender porque que isso está aqui e agora vem a parte interessante que é realmente a parte onde a gente vai olhar esse request permission only twice ou seja requisito as permissões apenas duas vezes e aí a gente vai dar uma olhadinha nesse carinha agora que é a parte interessante porque vocês perceberam que esse essa view essa tela é muito simples ela tem apenas um botãozinho a gente no botãozinho a gente vai abrir a galeria que a gente viu ali no launcher mas antes disso a gente vai solicitar as permissões eu vou verificar se essas permissões foram dadas se elas existem então ó eu passei esse cara aqui has permission already pergunto se o usuário já tem permissão se ele já tem permissão eu passo direto não faço nada mas no caso que não se ele não tiver permissão eu vou perguntar pra ele se ele já solicitou mais de duas vezes a permissão se isso for o caso também não faço mais nada que isso tá descrito lá no codilab tá o codilab ele tratou assim dessa maneira então eu tô retratando o mais próximo possível daquilo ali só que realmente atualizando né pra você já ter um código fonte atualizado que vai servir de referência pra você tá pra quem tá chegando supetão aqui também porque que esse aplicativo tá sendo feito assim justamente pra você ter referência ser uma enciclopédia pra você você poder olhar e quando quiser se atualizar adicionar mais coisa enfim vai ser um negócio multiuso pra você e pra você também quando você for aplicar pra jobs né pra emprego se você ter isso aí como base enfim presta atenção nisso aqui agora essa é a parte importante dessa nova API ó o que é que a gente faz aqui ó mesma coisa só que agora a gente vai dizer assim ó register for activity result e a gente ó pega mais um contrato padrão que a Google já implementa pra gente o request multiple permission porque multiple porque eu tô requisitando duas aí eu quero que eu recebo de retorno eu recebo uma lista de permissões aí o que é que eu faço eu tô dando uma olhada aqui ó pego as permissões e digo ó dentro dessas permissões todas elas estão dentro dessas daqui que eu defini ó e essas daqui são essas daqui que eu defini aqui ó que é ler do HD externo né e escrever no HD externo que pode ser um chipzinho alguma coisa assim essas duas permissões que normalmente a gente definiria no manifesto certo mas a gente faz aqui ó inline tá vendo e aí eu digo beleza se isso aqui for o caso ele vai me retornar true aqui e aí eu tenho o ponto número 1 identifiquei as permissões e ele aceitou realmente essas permissões e aí eu digo aqui a mesma coisa dentro dessas permissões todas elas tem um valor de true que significa que ele aceitou as permissões se sim massa e aí eu digo eu faço o comparativo aqui ó se as permissões foram identificadas e elas foram todas concedidas então beleza eu reseto o counter aqui que aí eu tava contando né se ele solicitou uma duas três vezes então eu reseto aqui pra nulo e digo que essa has permission agora é true mas isso só foi a definição aqui ó do permission checker que é o meu launch como no outro que a gente fez e aí a gente vai chegar aqui e vai dizer ok se ele já não tiver permissão eu vou lançar esse cara passando as permissões que eu tô solicitando no caso contrário eu pego e digo aqui ó bicho tu já solicitasse muitas vezes as permissões e pra ele não ficar sem retorno sem um feedback eu exibo um toxto aqui dizendo ó por favor vá lá em settings e notifications work manager lá 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 e habilite isso aí pra mim porque senão não vou ter como trabalhar aí nesse caso eu também desabilito o botão porque não faz sentido ele poder tocar no botão se ele não tem as permissões então eu chego aqui através do meu view binding digo ó select image is enabled false é tudo que acontece aqui então vejam aqui que só nessa primeira etapa aqui a gente já entendeu conceitos de start activity for result como requisitar permissões em tempo de run time e como tratar isso então essa primeira parte aqui da aula contemplou um bocado de coisa que fez parte faz parte desse codelab mas ele está implícito aí então se você não tem alguém que te explica que dá o caminho das pedras fica difícil até de acompanhar o próprio codelab